Estou recebendo aqui no estúdio, como já disse, o secretário de cultura de Xerabubim, Neto Moraes, o gestor da casa de Antônio Conselheiro, nosso amigo Pedro Igor e o professor Aterlani, que é um dos curadores desse evento que nós vamos ter o privilégio de receber aí na tela já para vocês. Meninos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio para a gente falar sobre esse evento que começa hoje, mas vai até o domingo, que é a grande final do Ceará Junino, um prazer recebê-los, vou começar da ponta de lá para cá, meu amigo Neto, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Alistair, boa tarde a todos os ouvintes do Ponto de Vista, com muita alegria que Xerabubim cede aí pela segunda vez a etapa dos festejos Ceará Junino, contemplando agora a 23ª etapa, com o tema Falsos e Felizes no Mar do Meu Sertão, que faz essa justa e bela homenagem ao nosso conterrâneo, poeta das construções, Fausto Nilo. Perfeitamente. Meninos, se vocês puderem me dar o retorno do Neto ao meu ouvido, eu fico muito grato. Pedro, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer mais uma vez conversar com você aqui no programa. Olá, Alistair, eu vou saudar aqui de forma muito especial o Neto, meu querido amigo Aterlani, Martins, sempre é um prazer dividir atividades com a Aterlani pela sua inteligência, pela sua criatividade, a sua dedicação, ele que não para, contando um pouco da agenda dele, Aterlani tem aí a agenda até 2026, quase um mandato de atividades. Mas muito felizes, eu e Neto, de sermos anfitriões, juntamente com toda a população de Kixaramubim, desse momento que celebra a cultura junina no nosso Estado, que, mais uma vez, demonstra a preocupação do governo do Ceará, da Secretaria da Cultura do Ceará em promover essa atividade que chega a Kixaramubim, como o Neto falou, pela segunda vez, homenageando um filho de Kixaramubim, que é o Fausto Nilo, que já está aí de portas abertas para celebrar os seus 80 anos. E, mais do que nunca, eles estão trazendo para a gente também a oportunidade de ter acesso às melhores quadrilhas juninas do Estado, que disputaram as etapas regionais, cada uma em sua região, e também celebrando muito da nossa cultura, porque teremos, a Aterlani vai falar um pouco, a presença de mestres da cultura, de atividades infantis, de shows musicais. Então, a gente também desenvolve a economia da cultura aqui no município de Kixaramubim, que vai ser a capital cultural do Estado, mais uma vez, celebrando a cultura junina. Então, começando hoje até domingo, estaremos todos imbuídos em bem receber todos os visitantes que viram a Kixaramubim e promover esse intercâmbio muito cultural aqui na nossa cidade, Alistair. É verdade. O professor Aterlani está por aqui, vai falar um pouquinho mais sobre o evento. A Aterlani é uma figura muito conhecida, é mais fácil a caminhada da seca não acontecer do que eu e a Aterlani estar por lá. Toda vez que eu encontro a Aterlani por lá, do senador Pompeu. A Aterlani, é um prazer recebê-lo aqui no nosso ponto de vista, e para a gente falar um pouquinho sobre o Ceará Junino e o privilégio que Kixaramubim está tendo de celebrar esse tão importante evento aqui na terra de Antônio Conselheiro, e celebrando o Fausto Nilo também, né? Boa tarde. Boa tarde, Alistair, boa tarde, colegas, Neto, Pedro e Igor. É uma satisfação muito grande estar aqui em Kixaramubim, esse coração do Ceará, estamos no centro do Ceará, e por isso, esse lugar agregador que nos acolheu também, o apoio do governo municipal também, é um dos motivos que nos traz novamente, e em especial agora, nessa 23ª edição do Ceará Junino, para essa cidade. Nós vamos realizar, de hoje até domingo, o 18º Campeonato Estadual. O Campeonato Coroa, dois meses de trabalho, dois meses de trabalho intenso, que vai desde a formação, que passa por jurados, presidentes de mesa, pesquisadores, avaliadores, que vão às 21 etapas que acontecem em todo o território cearense. Após essa longa caminhada de dois meses, chegamos a esse momento de culminância, e nesse momento, o Campeonato Estadual vai consagrar as melhores quadrilhas do Estado. Aqui, nós vamos receber 22 quadrilhas, essas 22 quadrilhas, elas irão passar por uma avaliação, nós temos oito jurados que representam a sociedade civil e o governo do Estado, eles farão essa avaliação, e no domingo nós teremos a grande campeã. Para além do Campeonato das Quadrilhas, nós teremos também uma programação muito diversa. Programação musical, programação de formação também, professora Cláudia Leitão, nossa ex-secretária de Cultura, criadora do Ceará Junino, juntamente com a Elisa Ginter, que também compartilha a curadoria comigo, e foi quem idealizou o Ceará Junino 23 anos atrás e produziu as primeiras edições, estarão aqui. Então, a professora Cláudia Leitão vai discutir essas questões da economia criativa, do turismo, na perspectiva dos festejos juninos. E teremos uma live de diálogo, e aí um diálogo muito interessante, porque geralmente já tem uma relação grande com a Bahia. E nós vamos trazer a Bahia nessa live, a Bahia Junina, para cá também. Três convidados e convidadas estarão conosco discutindo a realidade baiana do Ceará Junino, com pesquisas muito interessantes, na tarde do sábado. Perfeitamente. Acho que nós tivemos um pequeno probleminha aqui com o microfone do Aterlani, mas já resolvido, gente? Fala aqui para o meu ouvido, que aí... Eu estou aqui. Tá. Só verifica, Pedro, se o microfone está ligado direitinho. Eu acho que tem uma luzinha aí acesa. Aí, só para a gente ver. Pronto, agora sim. Agora ok. Então, vamos lá. Então, essa programação, não é só a apresentação das quadrilhas, mas nós vamos ter também essas outras atividades que vão circular durante esses dias, que estão sendo devidamente preparadas para organizar. Mas, Aterlani, eu queria que você pudesse falar sobre a importância desse evento, porque não é só a última apresentação, vamos dizer assim, para encerrar a temporada das quadrilhas juninas, mas é o congraçamento de todo esse ciclo que você falou, da circular as regiões, de as quadrilhas que têm essa potencialidade em cada uma dessas regiões, e que elas se reúnem para esse grande congraçamento. Claro, é uma disputa, mas também é um momento de culminância de todo esse ciclo junino que começa no final de maio, né? Exatamente. Na verdade, o ciclo junino, ele é anual. Quando a gente terminar agora, em agosto, já se inicia os trabalhos para o próximo ano. É muito importante pensar o Ceará Junino, primeiro, como uma política pública. Uma política pública efetiva, garantida em lei, que já tem 23 anos e que fomenta esse ciclo. Um ciclo que a cada ano se renova. Nós temos mais grupos dançando, nós temos mais pessoas envolvidas trabalhando nesse ciclo. E, realmente, esse momento é um momento de festejar. Claro que a disputa está colocada, a gente elege uma campeã, uma vice, um terceiro lugar, mas elas vêm aqui também para festejar. É esse momento em que a gente vai se encontrar. Após cada noite do festival, a gente tem uma outra festa, nós teremos sexta, sábado e domingo, um espaço de festa no Sertão Pub, com o Asanias, o mestre Luiz Paulo, sanfoneiro aqui de Xeramubim, e a Agna Ruti, de Senador Pompeu. E, nessas três noites, é também esse momento de celebração. É lá, depois da disputa, depois de sair da arena, que a gente vai se encontrar e se congratular. Acho que isso é muito interessante de colocar também, que você trouxe para nós. Queria acrescentar duas coisas. A gente tem a disputa, mas a gente também tem uma participação de outras quadrilhas que, não entrando na competição, elas vêm também para engrandecer essa programação. Nós teremos quadrilha infantil, nós teremos quadrilha da diversidade, e nós teremos quadrilha camponesa. São as quadrilhas dos assentamentos do MST. E uma novidade, uma surpresa, não estava na programação, mas a gente alinhou, a quadrilha Malucos na Roça, que é do Acre, está vindo para o Ceará. Do Acre? Do Acre. 120 horas de viagem, de ônibus. Eles estão chegando hoje, dançam em Maracanãú, e vêm para cá dançar no domingo. Eles fazem a abertura no domingo. Ah, que legal. Você vê como o São João, ele é essa união, né? Impressionante, né? Impressionante. Quadrilhas que giram esse período todo e participam dos festivais. Neto, como é que está a estrutura? Está sendo preparada? Eu sei que também é um desafio muito grande para a Prefeitura dar o suporte necessário para um evento dessa magnitude acontecer, né? Com certeza, né? E aí, a gente tem que fortalecer esse apoio, né? Dizer que essa ligação com o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, tá ok? Só para pegar aqui o microfone. Pode ficar à vontade. É, através da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Que aqui no Sertão Central nós temos aqui como forte parceiro o Pedro, da Casa de Antônio Conselheiro e diretor regional da Secretaria de Cultura, né? Assim como também em Quixadá nós temos a Casa de Saberes com a excelentíssima gestora, que é a Michelle Maciel, uma forte colaboradora, braço forte da nossa secretaria aqui também no município, né? E a sensibilidade da gestão municipal, eles têm, falando bem do prefeito, assim, Cirilo Pimenta e do vice-prefeito Edmilson Júnior, de abraçar as causas culturais, né? E que de prontidão, né? Principalmente com o apelo de homenagem ao nosso querido Fausto Nilo, que ano que vem completa 80 anos, e a Casa de Antônio Conselheiro, junto com o Escritório Regional, e a Casa de Saberes e a gente da Secretaria de Cultura já se prepara também para comemorar esses 80 anos do Fausto, com a vasta programação para o ano que vem, né? Comemorar a sua poesia, a sua música, as suas obras arquitetônicas dentro do nosso território aqui de Kixeramobim. Fausto que sempre leva o nome de Kixeramobim de uma forma muito romantizada e bonita através da sua poesia. E aqui no Ceará Junino, a gente está aí recebendo essa mega estrutura na Praça da Matriz, se montando cidade cenográfica, o tablado, onde as quadrilhas... A arena chama acesa, né? Coisa acesa, que foi montada desde sábado à noite, pela madrugada, a gente já começou os trabalhos, e está tudo ficando muito bonito, né? Os Kixeramobimenses empolgados, querendo saber como vai ser a hora, né? E a gente, quanto município, fica feliz, fica fortalecido, a autoestima do nosso povo elevado, em receber esse evento, em comemorar com as quadrilhas, e falaram aqui da questão da... Como a Cláudia Leitão vai trabalhar a questão da economia criativa, o quanto isso está fortalecendo e aquecendo o comércio local, os nossos ambulantes, o setor de hotelarias estão cheios, lotados... É verdade, viu, gente? O setor de bebidas e alimentos também, bem fortalecida, as pessoas ficam até gratas, a gente passa com a camisa do Ceará Junini e ficam gratas. Olha, eu não tenho suporte mais de quentinho aqui, não. Então, os ambulantes, os trailers que ficam ali pelo centro, eles estão bem aquecidos e felizes, assim como as pousadas também. A cultura como um grande fomentador da economia, não é, Pedro? A gente tem batido muito nisso aqui na tecla, não é, Pedro? Exato. A cultura como um vetor de desenvolvimento econômico. E aí a gente celebra, de fato, essa chegada, porque, como a Terlândia bem falou, ela não vem só para ser uma disputa, é uma celebração, uma celebração do movimento junino, um movimento que também... A gente sabe, o Neto, a Terlândia, que fazem parte, você, eles sabem como é difícil para esses grupos chegarem até aqui, vem muito da espontaneidade, do esforço que eles têm. Então, esse momento também celebra e dignifica o trabalho da ponta, de quem pensa nos temas das quadrilhas, de quem costura as peças dessas quadrilhas, de quem consegue fazer campanhas de arrecadação de recursos para que elas cheguem até aqui. Então, é um momento também de a gente dizer que esses movimentos têm espaço, eles precisam ser cada vez mais valorizados. E que bom que o governo do Ceará se preocupa com isso, de trazer um momento em que, de fato, esses grupos se celebram, se confraternizam, e que, através deles, a gente consegue também desenvolver a economia criativa, desenvolver os segmentos da cultura e também trazer esses esforços para um eixo que eu acho importante, que é o de diversidade e cidadania. Porque também aqui a gente celebra as pessoas como elas são, celebram todas as cores, celebra, de fato, a identidade pessoal de cada pessoa e os temas dialogam muito sobre isso. Esse pertencimento, que o Grupo Junino traz também, de ser um espaço em que as pessoas estão ali na sua melhor condição, num espaço que celebra a diversidade e que traz para a gente também esse pensamento de como a cultura consegue abraçar a todas, todos e todos. Perfeito. Por favor. É importante a gente ter que falar. Desde terça-feira, nós já estamos nas atividades do campeonato. Realizamos, na cidade de Departamento I, uma oficina com o mestre Raimundo Claudinho, que é mestre da cultura Tesouro Vivo, titulado pela Secretaria de Cultura do Estado como um mestre de cultura junina. E ele fez uma oficina para mais de 40 pessoas sobre os temas. Hoje, o tema é o elemento mais importante da quadrilha. É o tema que determina tudo o que a quadrilha vai fazer musicalmente, visualmente, coreograficamente. E o mestre Raimundo Claudinho é um dos mais antigos quadrilheiros que nós temos. O reconhecimento dele foi muito válido. E ter o mestre Claudinho compartilhando o seu conhecimento é também estar nessa perspectiva da formação, do desenvolvimento. Uma segunda atividade que nós já fizemos, antes do campeonato, mas que integra essa programação, foi uma outra oficina sobre as mídias juninas. Numa perspectiva de qualificar, todos nós hoje temos, os grupos também têm os seus perfis de Instagram, que são a maior divulgação que a gente utiliza hoje. E a Melina Tomazini, que é a criadora do portal Espia, que foi a primeira mídia junina do país. Ela esteve ontem na Casa de Saberes, foi uma atividade híbrida, presencial e virtual, fazendo essa formação, qualificando esse trabalho que é tão importante das mídias hoje no espaço junino. Professor, falando um pouquinho sobre, além do espetáculo, a quadrilha junina, ela é também uma voz. E ela é uma voz da comunidade, ela é uma voz do movimento sem terra, ela é uma voz da periferia, ela é uma voz do assentamento. Como a manifestação cultural, ela consegue se apropriar disso, para ser essa voz, e para falar através desses temas. Eu vi muitas quadrilhas falando de muita coisa, o Pedro falou sobre isso, sobre essa questão dos temas, e como isso é importante. Vi quadrilha falando sobre o negro, sobre o índio, sobre a... Eu vi um tema interessante, não sei de qual foi a quadrilha, mas que falava sobre a xenofobia, ou seja, o ataque aos nordestinos, assim, vários temas. Temos voltados também para a cultura afro, vi quadrilha falando sobre Iemanjá, vi falando sobre, enfim, diversos assuntos, sobre cultura popular, ou seja, é uma vertente que enaltece ainda mais essas vozes que estão, às vezes, ocultas, e que a cultura tenha essa capacidade de demonstrar isso. E a quadrilha junina, então, você fala... O Pedro falava agora há pouco da perspectiva da diversidade. E as quadrilhas juninas têm trazido isso. Elas já são isso desde sempre. Desde que nós fizemos essa quadrilha brasileira, a gente tem uma herança europeia, que vem junto com o colonizador, que é uma dança de corte, de elite, e que depois se populariza aqui. Nós nos apropriamos e transformamos para ser a quadrilha que nós temos hoje, brasileira e contemporânea. Eu destacaria que hoje a quadrilha junina tem duas perspectivas muito importantes. Ela é um ato pedagógico, porque as quadrilhas nos ensinam, a partir do momento em que elas estudam, se preparam e trazem, por exemplo, esse tema da xenofobia, é a quadrilha de Iguatu, Sol Nascente. Ela traz todos esses acontecimentos recentes ali em quadra, colocados num contexto junino, da repressão, da violência, que nós, por exemplo, nordestinos, nos recebemos no sul e no sudeste do país. Todas essas agressões estão lá figuradas. Nós temos quadrilhas falando de história local. Isso é muito importante, porque a gente sempre estuda aquela história do Brasil muito distante de nós. Raramente um Estado nordestino aparece com foco. Mas aqui as nossas quadrilhas têm trazido essa história local. Caldeirão, Caldeirão da Santa Cruz, foi tematizado por três quadrilhas esse ano. Os campos de concentração, esse ano nós não temos, mas já tivemos três quadrilhas tematizando os campos de concentração aqui do Ceará. Então, trazer essas histórias, justamente trazer essas vozes que foram, durante muito tempo, silenciadas. Tem duas pautas que eu acho que são extremamente importantes dentro das quadrilhas juninas. Três, na verdade, são as pautas de gênero, as pautas étnico-raciais e as socioeconômicas. A gente teve uma quadrilha aqui, em 2019, que levou o São João, trouxe o São João da favela. O tema da quadrilha era a favela, uma favela junina. E ali estavam todas as pessoas representadas que vivem nesse espaço, que sofrem dentro da sociedade todos os estigmas possíveis. As questões de gênero. A comunidade LGBT constrói o São João. E ela é muito bem acolhida. Nós já tivemos épocas no Estado em que uma mulher trans não podia se colocar como mulher trans para dançar. Os homens gays não podiam se apresentar assim. Hoje nós rompemos com essa barreira. Rompemos com muito estudo. Então, eu diria que a quadrilha é também um ato político, porque ela enfrenta essas questões étnico-raciais, as questões de gênero. A questão negra e indígena é muito tematizada pelas quadrilhas. A gente vai ver vários espetáculos aqui. Hoje as quadrilhas são espetáculos. Você não vai para ver apenas aquela dança coreografada com os espaços tradicionais que permanece, sim. Mas ela vem cheia de outros elementos. E esses elementos sociais, eles são muito presentes. A quadrilha é um espaço, sim, também de luta, também político e também de ensino e de aprendizado. E é esse espetáculo que a gente vai poder ver e confirmar tudo o que a gente está conversando aqui hoje, lá em frente à Igreja Matriz ali, tá, gente? Onde fica o parque, nas festas de Santo Antônio. Está tudo lá, já está fechado. Inclusive, dica para você, motorista, vai passar pelo centro de Xeramobim. Tenha cuidado, tenha paciência, porque por conta da estrutura, algumas ruas estão interditadas. Isso leva mais tempo para a gente passar aqui pelo centro da cidade. Então, vá se acostumando, o evento começa hoje e vai até domingo, não é isso? Até domingo. Lembrando, Alexandre, que também o Aterlândia citou, nós teremos na casa de Antônio, considero como parte da programação, as oficinas lúdicas para criança, num espaço chamado Você se Lembra, Tá, de Brincadeira. Então, nós vamos ter a companhia Lamparim, de circo e teatro, do querido John Wellington, a companhia Sense, do Leandro Gonçalves, com oficinas, que vão desde oficinas de construção de máscaras, até pinturas faciais, e também oficinas de teatro. Então, a partir das 17 horas... Isso durante a programação? Durante a programação, de sexta a domingo, a partir das 17 horas, basta levar a criança até a casa de Antônio Conselheiro, que lá a gente vai recolher, recebê-los e promover essa atividade que faz parte da programação do Junino. Certo. E aí, reiterando também, que na casa a gente vai receber a live, que o Aterlândia citou aqui, o Aterlândia estará diretamente da casa de Antônio Conselheiro, e celebrando também esse encontro que o Movimento Junino promove com grupos de outros estados, predominantemente, como a Aterlândia falou, da Bahia. Já temos essa conexão, a casa já tem essa conexão com a Bahia. Então, nada mais justo que ela esteja lá, o que nos deixa muito felizes de, mais uma vez, celebrar essa relação, esse Movimento Junino, que é tão importante aqui para a nossa região e para a nossa história. Me tiro só uma dúvida. Tem gente vindo de fora que quer conhecer a casa do Dr. Conselheiro. Vai estar aberta para visitação durante o período do evento? Casa aberta, completamente aberta para visitação. Os espaços estão lá. Nossos mediadores, que estarão circulando também nas atividades do Junino, também estarão fazendo a mediação da exposição bestial nordestina. Inclusive, domingo, a casa estará aberta para quem quiser visitar. Basta seguir o nosso Instagram, arroba casa. E todos os horários estão disponíveis para visitação no espaço. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a casa vai estar à disposição durante o evento, que é para quem vem, tem gente que está alugando chácara, hotel, posada, ficando nas caras alheias. É igual o Carnaval de Olindas. O cara sai de casa, aluga e depois... É, porque isso é importante. E nós vamos ver muita gente durante esses dias aqui, porque o Movimento Junino é um movimento organizado, distribuído e bem fomentador. E aí, Alistair, eu queria também fazer menção da parceria que nós aqui, como instituições que temos representado com o SESC, o SESC tem promovido também ações disponibilizadas dentro do seu excelente casting de seleção, essas formações, essas apresentações musicais. Então, eu queria agradecer ao Hugo, em nome dele, a todos que fazem o SESC aqui de Xerobim, por prontamente atenderem os nossos pleitos aqui para o Movimento Junino e para celebrar esse evento tão importante, que é o Seraio Junino aqui em Xerobim. Gente, o que eu tenho é agradecer a presença de vocês, desejar um excelente evento, que sejam quatro noites de muita... Me diga uma coisa, paga alguma coisa para entrar ali, para assistir ou não? É um evento completamente gratuito. Tem onde merendar comigo? Tem, tem a área gastronômica, tem a área de usar... Vai até casamento. Ah, é verdade, rapaz. Inclusive, Alistênio, para de enrolar a Leninha e se inscreva aí nesse casamento, viu? A gente combinou, né? Em duas vagas. Sem constrangimento, talvez. Leninha, olha, por favor, estamos pegando a inscrição aqui do Alistênio, viu? Talvez seja sábado. É. Ai, meu Deus. Como é que eu continuo desse jeito? Segunda-feira o programa mostra tudo. Mostra tudo. O Pedro também está nessa fila, viu? Vamos aí abrir um edital, um chamamento para os dois. Gente, nós estamos indo fazer um casamento coletivo lá em casa, né? Um casamento coletivo, né, Alistênio? Olha, começa a partir de que horas hoje, gente? Esse casamento coletivo, lembre-se que eu sou padre junino há muitos anos, viu? Então já pode me chamar. Começa a partir de que horas hoje? A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. A partir das 19 horas lá na Arena, né? Coisa acesa, teremos a abertura oficial e depois já o desfile de apresentação, João Quadrilha convidado e, na sequência, a final oficial com a disputa das quadrilhas que vão se apresentar hoje. Programação também disponível na página da Casa de Antônio Conselheiro, da Prefeitura e também do Festival Seragio Unido. No Instagram do próprio evento. Hoje nós teremos quatro quadrilhas. Amanhã... Deixa eu só passar quais são as quadrilhas, ó. A primeira quadrilha, às 21 horas, é a Junina Riachão, de Capistrano. Depois, às 22, a Paixão Nordestina, de Fortaleza. Às 23, a Folia do Sertão, no Sertão, de Itatira. E, às 0 horas, meia-noite, Junina Bairro Helleri, de Fortaleza. Isso na quinta-feira, né? Eu ouvi falar que Itatira estará em peso aqui em Cinturão. É mesmo, né? Pois é, na sexta-feira, gente, às 18h30, a apresentação de quadrilha convidada. E, às 19h30, começa a competição com a Sol Nascente, de Iguatu. Em seguida, às 20h30, Trem Maluco, de Pentecoste. Às 21h30, a Rosa Branca, de Santa Quitéria. Às 22h30, Flor Dumandacaru, de Itauá. Às 23h30, Cangasso Nordestino, de Fortaleza. E, à meia-noite e meia, Junina Babassu, de Fortaleza. No sábado, às 18h30, a apresentação da quadrilha convidada. Às 19h30, a Asa Branca, de Campos Salles. Às 20h30, a Esperança, de Camusim. Às 21h30, Beira Lixo, de Camusim. Às 22h30, a Festeja, Ceará, de Quixeré. Às 23h30, Fiapo, de Trapo, de Cascavel. E, às 0h30, meia-noite e meia, Paixão Junina, de Aracati. No domingo, fechando o evento, às 18h, vai ter a apresentação de quadrilha convidada. No improviso, a Arraiá da Sol e da Conselheiro. É as duas daqui, é? As duas daqui e vamos fazer um Arraiá improvisado. Vamos fazer um Arraiá improvisado lá, é? É uma luz na roça do ar. Ah, muito bem. Às 19h30, Arraiá da Juventude Ipu. Às 20h30, Nação Nordestina, de Juazeiro do Norte. Às 21h30, Luar de Sertão, de Sobral. Às 22h30, Fulô do Sertão, de Senador Pompeu. É a nossa representante, viu? Do Sertão Central. Não é puxando brasa, não, mas é do Sertão Central. Vamos apoiar aí a nossa representante. E, às 20h30, Girassol do Sertão de Russas, fechando o evento. À meia-noite e meia, Junina, Tradição. Aí, segunda-feira já, né? De Pindoretama e duas horas da manhã, o resultado final. Boa sorte, Paquim. E domingo, com a presença, né? A Terlândia pode falar um pouco mais do Fausto Nilo. Vai estar aqui. É, Fausto virá no domingo. Também a Secretaria de Cultura, Luísa Sela. E nós faremos um momento de homenagem. Já recebemos Fausto no lançamento, lá em Fortaleza, na Estação das Artes. E, novamente, aqui, agora, na sua cidade de Natal, novamente o receberemos para uma grande homenagem. Fausto é, para nós, embora Fausto não seja um cantor junino, mas ele tem uma música em especial, Pedras que Cantam, que... Sim, há, eu escutei demais esse... Dez de cada dez quadrilhas cantam. Cantam. Um quadrilheiro não é quadrilheiro se não dançou essa música. Então, Fausto também se incorporou ao movimento junino, através de suas músicas, essa em especial, mas tantas outras. E é superinteressante pensar o Fausto como um artista tão múltiplo que nos toca, transversal. É o homem que pensa a cidade, é um urbanista, que pensa esse espaço onde a gente está, onde a gente se locomove. É muito marcante a presença do Fausto em Fortaleza. Todos nós olhamos para o Dragão do Mar, passamos pela Praça do Ferreira, obras suas. Fausto está marcado no nosso Estado e agora também no movimento junino. Perfeitamente. Até domingo, no chão da praça, as pedras vão cantar. No chão da praça de Quixerambim, as pedras vão cantar com Faustos e Feliz, no Mar do Meio Sertão, com essa parceria da Secúte do Estado, com a Secúte de Quixerambim, Escritório Regional, Casa do Antônio Conselheiro, SESC. O Aço Preto, que é a produtora que está promovendo. A Casa de Saber e Cegaderaldo, também como fortes parceiros. E a sociedade de Quixerambim como um todo. O Ceará vai se encontrar em Quixerambim. Então, a gente está muito feliz. E que vamos para o evento. Convido todos vocês que estão em casa a se saírem das suas casas. Deixar a novela aí gravando e vamos assistir as quadrilhas na nossa cidade, na Arena Coisa Acesa. Vai ser muito bonito. E tenho certeza que ficará marcado na nossa memória. É isso. Gente, obrigado pela presença de vocês e pela participação.